Pessoal, agora aqui no fogão, eu vou finalizar a sopa do creme de abóbora e vou fazer o risoto depois pra vocês. Primeiramente vou finalizar o creme de abóbora, vou deixar ele pronto, fazer o risoto pra depois a gente degustar tudo junto. Deixa eu ligar aqui o... Colocar um pouquinho de azeite. A cebola roxa picadinha. É o suficiente. Eu quero que ele tenha o gosto do alho boró seja mais forte do que o da cebola, então não vou colocar muita cebola agora. Esperar ela refogar um pouco. E vou pôr o alho boró. Esse creme é muito simples de fazer. Não tem segredo. Uma delícia nesse frio agora, você tá comendo um creme desse. Se tiver algum problema com leite, com tolerância à lactose, não precisa colocar o creme de leite. Mas que dá um gostinho bom da água. Já tá soltando bastante perfume no alho boró. Agora vou despejar... A bola. Pouquinho de pátria doce. Gosto de usar. Sal. Pouquinho de pátria doce. Gosto de usar. Tudo. E agora vou colocar o creme de leite. Que é pra finalizar a nossa preparação. Umas duas colheres de creme de leite é o suficiente. Pra que não querem que fique um creme muito pesado. Vou colocar um pouco de pimenta. A pimenta muda na hora. Sempre melhor. Agora vou deixar cozinhando. Fogo baixo. Vou desligar depois. Enquanto isso vou fazer o risoto. Vou tampar pra deixar o fogo ligar todo. Mais dois ou três minutos. Vou passar pro risoto agora. Minha panela já tá aquecendo aqui. Vou colocar um pouquinho de azeite. A manteiga. Risoto sem manteiga não existe gente. É essencial colocar manteiga. É importante sempre misturar um pouco de azeite com a manteiga. Se ela queima muito rápido. E o azeite... A temperatura pra ele queimar é mais alta. Então segura que a manteiga não queima. Fora cebola. O diferente desse risoto que eu vou fazer... É que eu vou colocar ele pra doze junto. Vai dar um doze bem diferenciado. Vamos colocar o doze. Eu tenho igual a cebola, bem pequenininha. Vou enfogar mais um pouquinho aqui. E vou colocar o arroz. Pra fazer risoto... Preferencialmente na Itália usa-se o arroz arbóreo. No Brasil a gente tem a opção do arroz cateto. Que ele também é gordinho. Muito parecido o sabor dele, a textura. Só que não é muito difundido. Então as pessoas acabam usando o arroz arbóreo. Por ser o clássico pra fazer o risoto. Eu vou colocar o vinho branco. O risoto existe há muito tempo. Estava fazendo uma pesquisa sobre o risoto. Descobri que existe desde 1574. Foi difundido na região norte da Itália. Esse aqui é o risoto, é a base do risoto. Claro que sem a erva doce. Só vai cebola, manteiga, ele refoga o arroz. O vinho branco. E agora aos poucos a gente vai colocando o caldo. O risoto nunca pode parar de mexer. Ele demora geralmente 20, 25 minutos pra cozinhar. Tem que ir mexendo sempre porque ele vai soltando o amido. É isso que faz ele ficar cremoso, gostoso quando você come. Vou esperar reduzir mais um pouco aqui e vou começar a colocar o caldo. O caldo eu já tirei da panela, peneirei ele, né? Tirei todos os vegetais e deixei só o líquido mesmo. Ele cozinhou mais ou menos por umas duas horas. Tá com gosto muito bom. Dá pra sentir o gosto do óleo poró, gosto do salsão. Isso que faz a diferença no risoto. Se você colocar água, você até consegue fazer o risoto. Mas ele vai ficar sem gosto, o gosto vai ficar só por fora. O arroz não absorve. Sabor nenhum. Ele não fica muito bom. Coloco um pouco, mexo. Daqui a pouco eu vou colocar mais um pouco. Eu tava conversando com uma amiga minha, ontem até sobre risoto. Que a gente não viu, ela mora em São Paulo, não viu lá ainda nenhuma risoteria. Na Itália a gente sabe que existe. Mas no Brasil, pelo jeito, ainda não tem. Ou se tem, a gente não é muito divulgado. Pode ver como ele já tá ficando mais pesado pra mexer. Tá soltando o amido do arroz. Sempre vai puxando pelos cantos, fazendo como se fosse um 8 aqui, ó. Que daí você puxa tudo do fundo da panela. É bom sempre usar uma espátula de silicone, porque ela é mais maleável. Tá soltando cheiro. Maravilhoso, gente. Pena que na TV ainda não dá pra sentir cheiro, né? Nesse frio que tá em Joinville agora, nada melhor que uma comida que nem um risoto. Uma comida quente. Sustenta. É muito bom mesmo. Eu vou colocar parmesão. Que geralmente vai em vários tipos de risoto. Vai parmesão. E vou colocar um pouco do queijo golda também. Às vezes é bom você já tá com a base pronta. Mas eu queria que vocês vissem todo o processo. Por isso que a gente vai continuar mexendo. Legal que o arroz, a gente vê a quantidade de arroz e às vezes pensa que vai ser pouco. Mas ele dobra de tamanho, ele absorve. É muito interessante o ponto que o arroz tem que ficar. Ele não pode ficar empapado, ele tem que ficar al dente, como falam. Quando você tenta quebrar o arroz, ele fica durinho por dentro, bem macio por fora. Mais caldo. E vamos mexer. Hoje teremos como convidada, especial pra tá degustando aqui com a gente esse risoto, creme de abóbora. A minha cunhada, Camila Zanotto, proprietária junto com o meu irmão da loja Bob Store. Lá no Joinville Garden Shopping. Então ela vai falar um pouquinho pra gente das tendências do verão. Conversar um pouquinho sobre moda, sobre comportamento. Papo bem legal, descontraído. Agora eu acho que ele tá quase no ponto pra gente começar a colocar os outros ingredientes. Então vamos pro break e voltamos pra finalizar o risoto e conversar um pouquinho com a Camila sobre a Bob Store, sobre tendência de moda. Um papo bem legal. Fique com a gente.